Nunca tinha ordenhado vaca? Não. E como que foi a experiência? Legal! Bem louco! E o que você tá achando da visita aqui no... Principalmente na área do setor agropecuário? Empolgante! Tá sendo bem divertido, tem muita coisa legal e bastante vaca grande. O que que você tá achando dessa visita? O que que você tá achando aí de ordenhar vaca? Leite! Leite! Bem louco!